Música Estamos aqui em mais um episódio do De Frente ao Legislativo. No episódio de hoje vamos conversar com José Ostaque Faria Júnior. Bom, José Ostaque, primeiramente a gente agradece a sua participação e eu queria pedir para você se apresentar para a população de Patos de Minas, as pessoas que não te conhecem. Quem é o José Ostaque e o que o motivou a vir para o mundo da política? Olá, neste momento eu cumprimento a todos que estão ouvindo, todos que estão nos vendo. José Ostaque, o de Faria Júnior, é um advogado, nascido e criado em Patos de Minas, filho de produtores rurais e casado com a bancária Daniela. O que me motivou a entrar no mundo da política é a vontade de minimizar, na verdade eu queria anular, mas a vontade de minimizar todos os problemas que a população enfrenta com a má prestação de vários serviços públicos. Então, a nossa vontade é de trabalhar com muita responsabilidade, restabelecer a moralidade, a ética e transformar a vida das pessoas para melhor e eu entendo que nós só conseguiremos fazer isso através da política. José Ostaque, hoje é ciente para todo mundo que todo vereador tem uma causa, tem uma bandeira em específico que defende, além de todo o trabalho com a comunidade, de todo o trabalho prestado, uma bandeira especial, aquela bandeira do coração, aquilo que você sempre defende. Qual é a bandeira que José Ostaque Faria Júnior defende? Olha, quando eu resolvi colocar meu nome à disposição, vários profissionais da política me disseram isso, que eu teria que levantar uma bandeira apenas, que eu deveria falar de um assunto específico. Ora, eu me sinto à vontade para falar sobre diversos assuntos que afligem a população de Patos de Minas, desde saúde, educação, segurança, até outros assuntos correlacionados à vida cotidiana das pessoas que vivem em nossa cidade. mesmo assim, eu tenho algumas causas que são, causas que eu entendo que são extremamente importantes e que devem ter uma visão, uma atenção especial do poder público. E uma das causas que eu quero levar comigo durante todo o mandato e trabalhar de forma vigorosa em defesa dessa causa seria a proteção animal. Eu entendo que a proteção animal é assunto que liga saúde pública, trânsito e, evidentemente, muito humanismo. Porque se nós não gostarmos das criaturas de Deus, que assim fala a Bíblia em relação aos animais, como que nós vamos valorizar o ser humano também. Então, uma das minhas bandeiras principais durante o meu mandato é a proteção animal. José Eustáquio, e agora já começou o trabalho, já começou a movimentação. Qual é o sentimento, qual é o clima que você está sentindo de tudo que está acontecendo, desse início de mandato, as expectativas? Olha, se findou um ciclo, que é o de campanha política, que é o de nos apresentar para a sociedade, e iniciou-se outro ciclo, que é o de trabalho público. E é um sentimento... Muita gente fala, mas você está muito feliz e tal. Eu me sinto com uma carga enorme de responsabilidade sobre meus ombros. Por quê? Porque a população confiou... Eu tive 1.473 votos e foi a primeira eleição que eu disputei na minha vida. Então, a responsabilidade é muito grande. E agora, ocupando ainda a mesa diretora como primeiro vice-presidente. Então, a responsabilidade nossa é muito grande. Nós viramos... Muita gente fala, você virou vidraça agora. Você está avisado. Não, eu quero não virar vidraça, e sim uma vitrine. Eu quero que as pessoas vejam o nosso trabalho e se sintam orgulhosas, se sintam com dever cumprido de cidadão, de ter votado certo, de ter votado numa pessoa que realmente vai defender os interesses de todos, os interesses da coletividade. Seu Stake, você chegou a comentar agora há pouco sobre a eleição da Câmara Diretora, da mesa diretora da Câmara Municipal. Você está na chapa que foi eleita, e eu gostaria que você explicasse como funcionou as articulações para a formação dessa chapa, e qual é o sentimento de ter sido eleito? Veja bem, desde as eleições, nós já começamos as conversas. Evidentemente, nós nos aproximamos, os novos, nos aproximamos muito. E qual que era o nosso objetivo? Chancelar a vontade popular também na Câmara Municipal, através da eleição da mesa diretora. Você pode perceber que a nossa chapa é composta por quatro vereadores que nunca foram vereadores, alguns já foram candidatos, mas nunca foram vereadores, e somente um que foi reeleito. E esse que foi reeleito é importante para nós compor essa chapa, porque ele traz a experiência vivida nos últimos anos. Isso é interessante para nós. E, na verdade, essa eleição, ela, como eu disse anteriormente, chancelou a vontade popular de renovação política também na Câmara Municipal. Você perguntou sobre as articulações. Foram conversas, boas conversas, entre um grupo que nós formamos. Fizemos inúmeras reuniões, reuniões decisivas, que depois alguns voltaram atrás e tal, mas tinha um grupo muito forte, que realmente o objetivo principal é defender os interesses da população através da vereança. Eu entendo que essa eleição simplesmente comprovou que a população chancelou, confirmou a vontade da população nas urnas do dia 15 de novembro, também nessa eleição da mesa diretora. E aconteceu várias coisas no dia da posse, no dia da eleição da mesa diretora, e você acha que essa sequência de fatores, a chapa que não foi eleita, pode rachar a relação entre os vereadores eleitos, os vereadores desse mandato? Olha, de forma alguma, não há, pelo menos da minha parte, nenhum problema com nenhum dos vereadores. Houve uma mudança de voto, que um integrante da outra chapa resolveu não integrar aquela chapa mais e votar na nossa chapa. Isso é normal, já aconteceu outras vezes, né? Eu entendo que as pessoas, de acordo com o regimento interno da Câmara Municipal, as pessoas, os concorrentes ali, os vereadores, eles podem mudar o voto deles a qualquer momento. Evidentemente, é uma prática que, às vezes, não nos conforta. Por quê? Porque aqui nós precisamos uns dos outros e nós precisamos de ter essa confiança, né? Então, da minha parte, eu não tenho problema com nenhum, né? Inclusive, eu ainda não tive tempo, mas eu quero visitar o gabinete de todos os vereadores, né? Me colocar à disposição para debater todos os projetos que sejam bons, né? Para a população de Patos de Minas, e eu acho interessante que não tenha esse racho, né? Que nós nos unirmos, nós temos que nos unir para poder fazer um trabalho sério, um trabalho transparente, que eu sempre preguei isso na minha campanha eleitoral, de mostrar para a população de Patos, para os meus eleitores, tudo o que acontece na Câmara Municipal, né? E, para isso, nós precisamos uns dos outros, né? Então, eu entendo que não há esse racho, pelo menos da minha parte. Já me coloco à disposição para todos os colegas que estão aqui, que foram empossados dia 1º, que estão exercendo o mandato legislativo. E eu entendo que esse racho, como você disse aí, que poderia surgir, seria muito prejudicial, não para nós, mas para a população. E quem realmente quer que tenha como objetivo o bem-estar da população, com certeza é contra esse racho. Se houver essa pessoa, esse vereador, é contra a população de Patos de Minas. Isso mesmo, Dr. Ostaque. Agora, eu gostaria que você falasse para a gente um pouquinho das expectativas que a população pode esperar do trabalho do Dr. Ostaque para a gente finalizar a nossa entrevista. Bom, em toda campanha, eu disse que a gente deveria promover uma renovação política, mas uma renovação política com preparo, né? Colocar aqui pessoas preparadas, que saibam realmente as funções de um vereador, que saibam realmente realizar, representar tudo o que o povo pensa, né? Que aqui, representar o povo de uma forma bem responsável, né? Restabelecer a moralidade, a ética. Hoje mesmo, eu disse para alguns servidores que nós devemos transformar essa mentalidade da população de que a Câmara Municipal seja um câncer, sabe? Todo mundo fala mal, tem que parar com isso. A gente tem que mostrar que nós trabalhamos sim, que nós vamos trabalhar sim, que nós vamos mostrar resultados, que nós vamos divulgar o que acontece, que nós vamos fazer por onde da confiança de todos que nos confiaram seus votos para estar aqui os representando. E pode ter certeza que o José Ostaque de Faria Júnior vai fazer isso de uma forma extremamente responsável, ética e com muita confiabilidade. Senhor Ostaque, a gente agradece imensamente a sua participação aqui no Clube Notícias, na Rádio Clube 98, no programa De Frente ao Legislativo. E a gente disponibiliza os microfones da Rádio Clube 98, do Clube Notícias, sempre que necessário para expor o seu trabalho. Eu que agradeço e conto muito com a ajuda de vocês. Por quê? Porque a imprensa é extremamente importante nesse processo de transparência de tudo que acontece no poder público. E eu me coloco também à disposição de vocês, contem sempre comigo e vamos mostrar de forma séria como vocês fazem, o que acontece, tanto no Executivo, quanto aqui no Legislativo, para a população de Passos de Minas. Muito obrigado.